Por que as estações e as vias do monotrilho são tão altas? Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Renato Lobo, você está no Via Trollibus, um canal especializado em mobilidade, e um dia desses eu estava fuçando no Instagram. Eu sigo algumas contas dos presidentes das empresas, como por exemplo o presidente do metrô aqui de São Paulo, o Silvani Pereira, e me deparei com uma pergunta de um internauta lá, de um seguidor na verdade do presidente, sobre o porquê, ele perguntava do porquê que as vias e estações do monotrilho eram tão altas, inclusive algumas pessoas replicaram nessa pergunta, responderam que era um desperdício de dinheiro público e tal, mas esse não é o foco desse vídeo. E aí tem a resposta do metrô, que ele contou um pouco o porquê dessas estações são altas, e eu decidi escrever um texto no Via Trollibus, e esse texto teve uma repercussão legal, então eu decidi trazer esse conteúdo aqui para o YouTube. E de acordo com a resposta do presidente do metrô, seriam pelo menos três motivos para a altura, para justificar a altura de vias e de estações. Só para a gente ter uma base de comparação, o monotrilho ele fica mais ou menos a 15 metros de altura, e isso varia dependendo da região. E eu estou dizendo, eu estou me referindo neste vídeo do monotrilho da linha 15 Prata, que liga a Vila Prudente até a estação São Mateus. E em alguns pontos ele é mais alto e outro é mais baixo. O primeiro motivo é para não interferir no tráfego de cargas de caminhões que passam na região. Só para a gente ter uma noção, na avenida Luiz Inácio de Enemelo, onde passam o monotrilho, sobretudo entre a estação Vila Prudente e até na saída da avenida Saini Faro Amaluf, lá frequentemente tem o tráfego de caminhões e de cargas superdimensionadas. Então por isso que o monotrilho tem que ser de uma altura um pouco mais elevada. Isso é um motivo. E o segundo motivo é por conta de aspectos paisagísticos. A construção desse monotrilho permitiu que o metro plantasse árvores na região. Isso de certa maneira revitalizou o entorno da linha 15 Prata, sobretudo na avenida Enemelo. Por debaixo foi construída uma espécie de parque linear. Então você tem um monotrilho correndo em cima, e você tem uma ciclovia correndo embaixo e uma área verde instalada. Então isso de certa maneira acabou ajudando o entorno da região. E também, e faz parte desse aspecto paisagístico, a altura das vias permitirem a passagem de luz solar. Então você não teve, nesse sentido, o efeito minhocão por enquanto. Essa foi uma preocupação dos projetistas do metrô, para que a luz natural ultrapassasse o céu, a atmosfera, e atingisse o solo. E também cabe lembrar que o monotrilho tem o seu vão vazado. São as vigas trilhos, uma em cada sentido, e tem uma passarela de emergência no meio. E essa passarela de emergência, existe um espaço entre a passarela de emergência e a viga trilho. Existe uma espécie de rede que dá uma certa segurança, se porventura algum trem tiver que ser evacuado no meio do caminho. E o terceiro motivo é para manter a via onde correm os trens, sem grandes rampas. Para vocês terem uma ideia, a Avenida Sapopemba está mais elevada em relação à Avenida Iamelo. É claro que há uma limitação dos trens na questão da subida e da descida, nessa questão de rampa. A média de rampa que existe hoje na linha 15 Prata é de 6%. Então não dá para você manter uma via do monotrilho no mesmo nível de rampa que uma via para um ônibus, por exemplo. É isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Monotrilho é um tema super acessado aqui no canal, com muitas polêmicas, claro, sobre a execução do projeto, sobre as falhas que ocorreram na linha 15 Prata, que deixou o sistema paralisado por quase 100 dias ou um pouco mais de 100 dias. E é isso, essa é uma curiosidade interessante do monotrilho. São três, na verdade, que explicam a altura do monotrilho. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E a gente se vê no próximo conteúdo. Um abraço.